Olá pessoal, eu sou o Bricellum de hoje, nessa semana aí do Halloween, por que não fazer uma missão de terror? Pra gente ficar todo cagado. Então, vamos ver isso aqui. O que foi, galera? Estou com medo da água? Não. Você é um louco entrar na piscina nessa hora, é, mano? Mas é elegante, né, gente? Esse aí fugiu do hospício. Ai, vocês não sabem de nada. Acho que esqueci meu celular no carro. Não vai não, mano. Não vai não, mano. O link da missão está na descrição pra quem quiser jogar também, junto com as informações do autor. Ai, meu Deus. Beleza. Então, eu vou tentar postar bastante essa semana na missão de terror, né? Que está próximo do Halloween. Aí a gente... Ah, não, mano. Tá. Tá vendo que isso aqui não vai dar certo? Olha que lugar esquisito da amulesta, bicho. Nunca que eu... Opa, aqui. Só esses três demente aqui. Enfim, vamos lá, então. Pegar aqui o bagulho no carro. O carro está aqui. Eu acho que essas casas aqui devem estar tudo vazias, né? Ai. Vai assustar a mãe. Opa, ali o geizo. O geizo. Tá bom. O barulho de quem? Não, mano. Corre. Entra no carro. Tem alguém aí? Tem não. Tem ninguém não. Ai, meu Deus. Vai até o barulho. Não. Não vamos não. Gente, a gente já aprendeu o quê? Com lições de terror e filmes de terror, não se vai olhar o que tem quando tem um barulho. Você entra no carro e vaza. Corre. Não, não. Opa, aqui. Igual aqueles palhaços que estavam andando na rua. Lembra um tempo no Brasil e no mundo aí, né? Mano, você vê um palhaço aqui no meio da rua. Eu dou uma carreira que ele não me pega nunca. Vamos lá. Acho que foi algum animal. É, né? O que é que ele tá? Ai. Da hora, moço. Vazei. Tô indo embora. Tchau. Morreu. Morreu. E morreu. Ele tá demorando. Vai lá, moleque. É ele? Vai lá. Vai dar muito certo, hein? Vou lá. Vê se ele não dormiu no carro. Que maravilha. Adoro, gente. Vai até o carro. Ai, mano. Vamos lá. Vamos até o carro. Beleza. Vamos ver, hein? Ai, cara. Acho que o Jason morre de rir. Fala, mano, que bandido, mano, besta do caramba. Beleza. Pra onde esse louco foi? Eu não... Nunca saberemos, mano. Procure Léo. Hum, tá bom. Vamos lá. Vamos encontrar Léo. Vamos ver o que ele quer. Olha que maravilha. Olha que delícia. Opa, mano. Meu Deus. Tá morto. Isso é o quê? Um sinal de você correr. Quem fez isso? Sei não, mano. Ai. As duas vão falecer? As duas vão falecer? Avise as meninas. Meu Deus. As meninas vão falecer. Porque ele tá ali. Olha o filho da mãe ali. Pega. 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 Não estão vendo ele, não. Não, cara. Olhe pra trás, meninas. Ei, mano. Sou exonta. Vai, velho. Não, mano. Quase que ele pega. Nossa. Como é que... É pra matar o... Não, não, não. Não vamos brincar, não. Vamos correr? Deixa elas aí. Corre. Ai, matei o Jason. Ah, não, mano. Puta sacanagem. Puta falta de respeito. Vem cá, Jason. Um caramba que vai usar essa serra elétrica. Vai usar na mãe. Vai usar na mãe. Pesada na cara. Aqui vai funcionar assim, meu amigo. Tu não se levanta mais nem com a molesta. Nossa, mano. Tipo, todo... Isso aí é básico do terror, né? O ser humano só faz cagada, mano. Corre, véi. Ah, galera. Essa é mais besteira. As meninas ali escaparam por pouco, hein? Nossa senhora. Eu no lugar desse já vou toda desconfiada, cara. Eu sou muito medrosa. Eu nem ia. Eu nem ia estar aí. Um lugar esquisito do caramba. Mas enfim, vamos matar o Jason. Coisas de terror. Todo negócio de terror é assim, né, mano? Eu não tô dizendo que é um ponto fraco, não, tá? Não tô, tipo, dizendo... Ai, meu Deus, que é ruim. Não, é porque... É só uma característica, né? É isso que eu tô querendo dizer. Enfim. Vamos matar aqui. Ô, Jason, tu não morre, não, mano? O cara é forte, bicho. Morreu. Vai pro inferno, seu desgraçado. Hein, mano? Vai-te embora. Que eu não quero tu aqui, não. Quem é aquele homem? Eu não sei. Eu não sei. É, eu não sei, moça. Corre, vocês duas. Pra onde elas foram? Elas pularam na piscinha? Ah, elas pularam na grada. Ah, como é que... Que aqui? Eita! Ah, não. E agora? Eu não... Elas tão ligando pra... Ah, elas tão aqui do lado. Alô? É a polícia? Sim. Qual é o chamado? Não sei. É, tem um cara doido aqui. Um louco apareceu aqui e matou meus amigos. Ele é mascarado. Polícia? Polícia? Alô? Alô? Que droga, a ligação caiu. Ah, não, mano. Pura falta de respeito, moça. Tenta de novo. Mano, por que essas doidas não vão pro carro e vaza daí? Ah, não, véi. Não tá dando. Quem é que tá olhando? Ele já. Ah, não, mano. Ele já tá ali, é. E agora? É ele, né? É ele. Lascou. Se lascaram. Bonito. Cadê? É um policial agora que vai vir? Senhor, recebemos uma chamada de um homem que está matando pessoas. Falaram a localização? Falaram, sei não. Não deu, né? Não, mas consegui rastrear a ligação. Ah, a gente vai lá como policial, será? Ok, vamos até o local. Vamos. Será que a gente vai agora? Deixa eu ver. Vamos ver, né? Primeira vez que eu tô jogando essa missão, tá? Rápido, amiga! Nossa, já era. Essa daí já era. Sabia. Nossa, mano. Já era. Moça, vaza. Tira o sapato alto e corre, filha. Só corre. Ai, procura uma arma. Onde é que eu vou achar uma arma? Ai, ali em cima. Só vai. Ai, filha da mãe. Sai pra lá, mano. Onde? Onde tem uma arma? Onde tem a arma? Cadê a arma aqui? Uma faquinha? Mate o Jason. Mano, esse filha da mãe não morre, não? Ô, seu filha da mãe. Vai. Isso. Vai, filha. Mata da faquinha. Só vai. Não deixa ele levantar, não. Porque senão vai dar ruim. Só uma dessa aí. Ele tira metade da vida da gente, cara. Com serra elétrica. Só vai. Vai. Essa aqui é corajosa, mano. Essa aqui é bichona mesmo, doido. Vai, pesada. Isso. Pesada pra ele cair no chão. Só vai. Não, filha da mãe. Pesada, filha. Vai, mulher. Beleza, vai. Só da faquinha. Esse aqui vai morrer. Ele não vai conseguir, não, cara. Eu não consigo entender muito bem o que você fala. O que você fala de uma maneira burra, entendeu? Beleza. Deixa eu matar esse cara aqui. E tem um jogo do Jason, né? Que é sexta-feira 13, não é isso? Vocês pedem pra caramba eu jogar aquilo, cara. Mas eu acho que não vai dar muito certo, não. Eu acho que eu tenho um infarto no meio do vídeo. Eu não aguento, não, cara. Com o modo de GTA eu fico com medo. Quanto mais o jogo... Acabou. Eu acho que não. Eu acho que ele vai voltar. Que o cara matou ele, lembra? Será? Ou acabou mesmo? Ela conseguiu chegar no carro e vazou. Que merda! Desgraçado fez um massacre aqui. E eu encontro esse desgraçado. Mete bala na cara dele. É, mano. Mete nada. Que maravilha! Que agradável! E tá aí, então, galera. O vídeo, né? A missão de sexta-feira 13 do Jason. O retorno dele, cara. Bem da hora a missão, hein? Eu gostei pra caramba da missão, cara. O que vocês acharam? Comentem aí. O link da missão tá na descrição junto com as informações do autor. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo, né? Ativa o sininho. Verifica se o sininho tá ativado. E eu vou trazer pra vocês mais missões aí de Halloween com medo pra gente se cagar todinho, né não? Enfim, já tem outras também aí no canal. Várias outras de Slender e tudo mais. Muita missão da hora. Confere também na playlist. E é isso, cara. O que vocês acharam do estilo que saiu a missão? Eu achei muito bom. Ele misturou ali com a polícia e tal. Ficou bem interativo, né? A gente trocando de personagem o tempo todo. Eu gostei, cara. Pra caramba da missão. Muito bem feita, né? Com trilha sonora e tudo mais, cara. Enfim, é isso. E não me peça pra jogar o jogo do Jason, não. Por favor. Eu quero ficar viva, né? Porque eu tenho ataque cardíaco. É isso. A gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau!